A Minha Alma A Minha Alma A Minha Alma Agora me regozijo desde que eu aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele estou liberto do perigo do mal Desde que estendeu Sua mão para mim Quando Jesus estendeu Sua mão Quando Ele estendeu Sua mão para mim Eu era pobre, perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu Sua mão para mim 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 Quando Ele estendeu Sua mão para mim